No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, quatorze de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial do doador de sangue. E o dia da manicure. E estes são os destaques desta quinta-feira. Passagem de ônibus no Rio de Janeiro vai aumentar para R$ 3,95. Procon realiza atendimentos na zona norte do Rio nesta quinta-feira. Estudantes do FIES vão ter até 18 meses para quitar dívida com as instituições de ensino. Tribunal de Contas da União aprova com ressalvas as contas do governo Michel Temer. Coreia do Sul vai considerar a revisão de exercícios militares com os Estados Unidos. União Europeia adota fundo de defesa para cortar a dependência norte-americana. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Durante um seminário para debater a intervenção no estado do Rio nesta quarta-feira, o subchefe do Gabinete de Intervenção Federal, general Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, anunciou que nove mil policiais vão deixar as unidades de polícia pacificadora para voltar aos batalhões. As próximas unidades que vão chegar ao fim são as UPPs do Complexo do Alemão e Providência. O Rio ainda não utilizou a verba de R$ 1,2 bilhão disponibilizado pelo governo federal nos quase quatro meses de intervenção. A intervenção foi decretada em 16 de fevereiro pelo presidente Michel Temer, com prazo para durar pouco mais de dez meses até dezembro deste ano. Pensando nos consumidores que desejam assistir aos jogos na Copa do Mundo com uma televisão novinha, a Proteste fez uma pesquisa de preços entre alguns aparelhos aqui no Rio. Foram analisados valores de 12 modelos em 36 lojas físicas no dia 6 de junho. O que chamou a atenção foi a diferença de preço dentro de uma mesma região da cidade. Em Ipanema, por exemplo, uma televisão custava R$ 4.449. Em outra loja, ainda em Ipanema, a mesma TV sai por R$ 5.999, uma diferença de R$ 1.550. E a pesquisa ainda avalia 31 lojas online e mostra que a diferença de preços entre as lojas físicas e online são apenas de 12%. O aumento do preço da viagem de R$ 3,60 para R$ 3,95 deve começar a ser cobrado neste domingo. A decisão da Prefeitura do Rio pela entrada em vigor do aumento, que foi anunciada no dia 1º de junho, aconteceu após a reunião do prefeito Marcelo Crivella com os rodoviários e a Rio Ônibus, durante a paralisação dos motoristas nesta segunda-feira. O aumento é justificado devido ao cumprimento do cronograma de modernização e climatização de toda a frota até 2020. Em caso de descumprimento do cronograma, os consórcios passam a ter a obrigação de assumir o controle de pelo menos metade das linhas operadas por ela. E nessa quinta-feira até 4 da tarde, o PROCON do Rio vai realizar atendimentos na PEN em Madureira, zona norte do Rio. E de acordo com o órgão, agentes vão realizar reclamações contra empresas na Avenida Edgar Romero, em frente ao número 180, Grêmio Recreativo em Bério Serrano, em Madureira e na Rua dos Romeiros, em frente ao número 21, no Calçadão da Penha. E para registrar a queixa, o consumidor deve levar a identidade, o CPF, comprovante da compra do produto ou da contratação do serviço e comprovante de residência. O atendimento também é feito pelo site, anote aí www.rio.rj.gov.br barra Procon Carioca. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Bruna Moura. Ô Bruna, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? O Centro Cultural dos Correios está com a exposição A Copa do Mundo é Nossa, memórias de uma paixão nacional, em cartaz até o dia 15 de julho, no encerramento da Copa do Mundo. A mostra apresenta charges históricas publicadas em Copas passadas, numa linha do tempo. A exposição procura apresentar e transmitir uma emoção coletiva, um acervo extremamente representativo do imaginário, que cerca o envolvimento do brasileiro com este espetáculo monumental. Com visitação de terça-feira, domingo de meio-dia, às 7 horas da noite, o Centro Cultural Correios se localiza na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. Já a exposição 120 Anos do Cinema Brasileiro pode ser conferida em Resende, no sul do Rio de Janeiro. A mostra faz parte do projeto Arte na Capa, que este mês vai homenagear o Cinema Nacional, comemorado dia 19 de junho. Outra novidade serão os já extintos lobicards, mini-cartazes com registros de cenas dos filmes, que costumavam ficar expostos perto do cartaz principal. A mostra pode ser conferida no Museu da Imagem e do Som, no Centro Histórico, até o fim do mês. O horário de funcionamento do museu é de segunda a sexta-feira, de meio-dia, às 6 horas da tarde. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Criadora do famoso bolinho de feijoada que ganhou o Brasil, a chefe Katia Barbosa, do restaurante Aconchego Carioca, vai passar um dia inteirinho na cozinha com o vencedor ou vencedora do concurso promovido pela plataforma de streamer YouCooker, da gastronomia. Para participar, basta se inscrever pelo site e responder a pergunta Se você fosse criar algum bolinho a partir de um prato típico brasileiro, qual seria e por quê? Até o final desse mês. O autor da resposta mais original irá passar um dia inteiro com a Mestre Cuca aprendendo os truques de suas receitas. Já a Caixa Cultural do Rio de Janeiro recebe, no dia 19 deste mês, a mostra Novo Cinema Indiano. O evento reúne uma seleção de 11 longas e médias metragens com destaque para filmes inéditos e premiados no National Films Awards, principal prêmio do cinema indiano. São produções de realizadores que buscam narrativas menos convencionais dentro da cinematografia indiana. O ingresso custa R$ 4,00 a inteira e R$ 2,50. A Caixa Cultural fica na Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até amanhã, Bruna Moura. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. Temperatura estável. Umidade relativa no ar, 78%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, na Ilha do Governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com o pedido de liminar para que a substância fosfoetanonamina sintética, popularmente conhecida como a pílula do câncer, seja reconhecida como suplemento alimentar. A ação também solicita que sua produção, comercialização ou mesmo importação sejam liberadas em todo o território nacional. A ação foi ajuizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E essa substância começou a ser estudada no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, pelo pesquisador Gilberto Scherich, hoje aposentado. Apesar de não terem sido testadas cientificamente em seres humanos, as cápsulas eram entregues de graça a pacientes com câncer por mais de 20 anos. E o juiz Djalma Moreira Gomes deferiu em audiência na 25ª Vara Civil Federal de São Paulo um pedido de ação civil pública para que seja feito o pagamento do auxílio moradia por prazo indeterminado às vítimas do desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida após um incêndio no dia 1º de maio deste ano. O auxílio deve se estender até a entrega da habitação definitiva pelo poder público, o que não tem prazo para ocorrer. E o auxílio moradia tem uma primeira parcela de 1.200 reais, as seguintes de 400 reais. E as pessoas cadastradas já começaram a receber o benefício, mas outros moradores ainda podem se cadastrar. E de acordo com a Prefeitura, até o momento, 152 famílias que moravam no edifício Wilton Paz de Almeida se apresentaram e 139 já começaram a receber o auxílio moradia. Os estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil que estiverem devendo às instituições de ensino nas quais estão matriculados poderão negociar o parcelamento da dívida em até 18 meses, de acordo com resolução publicada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Diário Oficial da União. Segundo a instituição, até o ano passado era preciso estar quitte para fazer a renovação do contrato do Fies. Agora, o estudante terá que pelo menos ter feito a negociação do pagamento antes da renovação. Além disso, o fundo fixou em 30% da parcela o valor máximo que poderá ser cobrado por mês. O Fies é um programa do governo que financia mensalidades em instituições privadas de ensino a condições especiais. O Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade um relatório parcial do ministro Vital do Rego, que pede aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo presidente Michel Temer, referentes ao ano de 2017. E o documento faz 24 recomendações, 22 ressalvas e 4 alertas às contas governamentais. Nesse documento, o relator diz que falta ao governo demonstrar se, de fato, as desonerações tributárias têm apresentado resultados positivos desejados. E o parecer aprovado pelo TCU será agora encaminhado para avaliação da Comissão Mítica de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que vai elaborar um novo parecer. Tendo em mãos os pareceres do TCU e da Comissão, os senadores e deputados vão julgar as contas prestadas pelo presidente. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Os eleitores, por meio do aplicativo Poder do Voto, vão poder acompanhar pelo celular assunto por assunto e votação por votação as ações de seus representantes no Congresso Nacional. Segundo o cofundador do programa, Paulo Dalla Nora, é comum que o eleitor não lembre dos nomes e não saiba o que os candidatos fazem depois que assumem o mandato. Por conta disso, o objetivo do Poder do Voto é ajudar as pessoas a lembrarem não só em quem votou, mas como os parlamentares agem no Congresso. Já a empresa brasileira de tecnologia financeira, a Nubank, já soma um total de 1 milhão e 500 mil contas. Esse número mostra que a financeira é maior do que bancos puramente digitais do Brasil, como o Banco Inter S.A., Agiplan e o Banco Original. Porém, ao ser comparado com outros bancos tradicionais privados, se encontra em uma situação muito atrás. O Nubank é um provedor de serviços de pagamentos, não exatamente um banco, portanto, suas contas oferecem uma gama menor de serviços do que as agências bancárias de tradição. Já os cientistas da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, comunicaram que um dos maiores icebergs em breve vai desaparecer. O fenômeno glacial há 18 anos se separou da Antártida. O enorme pedaço de gelo, cujo tamanho é maior do que a jamaica, foi se quebrando gradualmente em inúmeros pedaços menores e a maioria já derreteu. Hoje, restam deles somente quatro partes bastante grandes. Enquanto isso, em Cuiabá, estado do Mato Grosso, o Centro Sebrae de Sustentabilidade conquistou dois troféus no Prêmio Mundial de Construções Sustentáveis, o Brim World 2018. Com luz natural, captação de água da chuva, compostagem de resíduos, o prédio brasileiro ganhou o mais antigo selo mundial em sustentabilidade. Durante a planificação, a arquitetura foi pensada nas habitações indígenas do Brasil. Em relação ao ambiente, o local oferece conforto técnico, já que a cobertura do telhado é composta por duas cascas que possibilitam o resfriamento interno e a captação da água da chuva. A premiação Brim foi criada em 1990 e está presente em mais de 70 países, já tendo certificado mais de 250 mil prédios de diversos lugares e continentes. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia! Cadernetas de poupança com aniversário hoje reina em 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7030 para a compra e R$ 13,7040 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3240 para a compra e R$ 4,3276 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de maio medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta de 0,22%. O presidente francês Emmanuel Macron confirmou nesta quinta-feira que terá um almoço com o premier Giuseppe Conte após uma conversa telefônica na qual afirmou que não quis ofender a Itália, nem os italianos com seus comentários. Macron classificou como irresponsável a medida de Roma de impedir que o barco Aquarius, com 630 imigrantes a bordo, aportasse no país. Em reação, o governo italiano convocou o embaixador da França em Roma para prestar esclarecimentos ao Ministério das Relações Exteriores italiano. Eles concordaram que os dois países devem aprofundar a cooperação bilateral e europeia para realizar uma política migratória eficaz com os países de origem e de trânsito. O Reino Unido solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a ofensiva lançada por forças leais ao presidente do Iêmen e da colisão árabe liderada pela Arábia Saudita contra o porto da cidade iemenita de Al-Hudeidah, que atualmente é controlada pelos rebeldes Houthis. Segundo fontes diplomáticas, espera-se que o encontro aconteça ainda nesta quinta-feira, mas por enquanto não foi convocado oficialmente. De acordo com a organização, o Conselho de Segurança já discutiu a situação no Iêmen em meio às gestões por parte das Nações Unidas para tentar evitar a operação militar contra Al-Hudeidah, dado que ela poderia ter consequências devastadoras para a população civil. A Coreia do Sul vai precisar ser flexível em relação à pressão militar imposta sobre a Coreia do Norte se o regime de Pyongyang estiver sendo sincero sobre a desnuclearização e irá revisar seu posicionamento sobre exercícios militares com os Estados Unidos. O posicionamento foi feito nesta quinta-feira pelo presidente sul-coreano Mon Jaim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua intenção de interromper os exercícios militares conjuntos entre Washington e Seul, após cúpula histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Com isso, o presidente sul-coreano procura afastar as especulações de que teria ficado insatisfeito com o anúncio de Trump sobre a suspensão das manobras conjuntas, que pegou os sul-coreanos de surpresa. E a União Europeia apresentou o primeiro fundo europeu de defesa para desenvolver capacidades militares de seus membros. No entanto, suas condições vão descartar na prática a participação de empresas de países fora do bloco, como os Estados Unidos e, inclusive, o Reino Unido, em processo de saída. A iniciativa, dotada de 13 milhões de euros, busca promover a autonomia estratégica do bloco europeu, embora possa tensionar ainda mais as relações com os norte-americanos, ao mês de uma importante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Bruxelas, e no momento em que os dois lados do Atlântico vivem uma crise comercial e diplomática. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. Giro de Repórteres Queda na produção de grãos em 2018 pode encarecer preço da carne. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. Depois de recordes em 2017, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2018 pode cair cerca de 5,2%. Pelo menos é o que aponta a estimativa apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a publicação, a safra deste ano deve produzir mais de 228 milhões de toneladas, abaixo dos mais de 240 milhões registrados em 2017. Segundo o levantamento do IBGE, no comparativo com o ano, produções como a de soja devem alcançar o recorde do ano passado, com cerca de 116 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,7% em relação ao último ano. Produções como as de milho e arroz, entretanto, não devem repetir o desempenho do ano passado, e podem apresentar quedas consideráveis em 2018. No caso do milho, a diminuição deve ficar em torno de 15%, enquanto o arroz deve ter uma queda de 7%, segundo o IBGE. Alan Malinsky, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, explica que, por conta das condições climáticas, o início do plantio de soja atrasou e, consequentemente, interferiu na safra do milho. Já as baixas temperaturas na região onde o arroz é plantado contribuíram para a queda na estimativa de produção. O impacto dessa queda produtiva deve chegar ao consumidor, que pode sentir a mudança no bolso. Na prática, outros itens que dependem dos grãos para serem produzidos, como a carne, podem ficar mais caros. Como a principal cultura que foi prejudicada é o milho, e o milho chega na mesa do consumidor através da carne de frango, através da carne de suínos, a gente vê que isso sim, esse milho vai chegar mais caro para a agroindústria, para o grangeiro, e certamente a agroindústria vai tentar repassar isso para o consumidor final. Então, a chance de nós vermos um aumento nas prateleiras para as proteínas animais, principalmente aves e suínos, existe. Ainda de acordo com o IBGE, a diminuição vai ocorrer apesar de um aumento na área plantada. Comparativo com 2017, aumentou em 2,6% a área da soja e reduziu em 7,3% a área plantada de milho e de 3,6% na área de arroz. Reportagem Rafael Costa. Rodrigo Maia diz que a aprovação da duplicata eletrônica vai trazer créditos ao mercado. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O PL 9327 de 2017, que trata da regulamentação de duplicatas eletrônicas, foi aprovado na última semana pela Câmara dos Deputados. De autoria do deputado Júlio Lopes, o projeto tem como principal objetivo evitar fraudes e erros por parte dos cobradores. A duplicata é um título de crédito que tem poder semelhante ao de uma sentença judicial. O documento pode ser executado para cobrar débitos sem direito a recorrer. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou um dos pontos positivos sob a aprovação do PL 9327. Em entrevista, Maia afirmou que apesar da agenda mais apertada, a Câmara seguirá em suas atividades normalmente. E citou também a vantagem da aprovação de outras pautas. O da duplicata vai colocar 200 bilhões de crédito a mais no mercado e crédito mais barato. O do destrato, o regulamento do setor de construção, que é um setor que gera muito emprego. Então vamos avançando com a pauta da casa. É importante que a gente continue trabalhando. Acho que a sociedade está demandando do Parlamento mais discussão de projetos que possam ter um impacto na vida delas. Principalmente nesse momento de recessão econômica que ainda atinge a vida das pessoas e não o Brasil. Não o Brasil sai da recessão, os brasileiros não. Então a gente precisa estar trabalhando aqui. Com a aprovação do projeto das duplicatas, o Banco Central será regulador da participação das entidades. Caberá ao Banco Central definir a forma e a periodicidade de compartilhamento dos registros. Como vai ser feita a fiscalização do funcionamento do sistema eletrônico de escrituração e as condições de emissão, negociação, liquidação e escrituração da duplicata. Líder do Democratas na Câmara, o deputado paulista Rodrigo Garcia explica como a mudança pode ser mais barata e menos burocrática, tanto para quem paga quanto para quem recebe. A duplicata eletrônica é um instrumento importante para reduzir o juro hoje cobrado do pequeno fornecedor e do pequeno comerciante. Ela vai, além de dar segurança na emissão de duplicatas no Brasil, ela vai permitir também que o pequeno fornecedor possa ter um desconto dessa duplicata mais barato do que hoje é praticado. Então ela desburocratiza esse sistema e dá mais segurança para quem emite e para quem é o beneficiário da duplicata. O sistema eletrônico trará os dados de apresentação, a tramitação completa e a formalização da prova de pagamento. Também será possível que credor e devedor comprovem a entrega e recebimento das mercadorias negociadas ou a prestação de serviços em questão. Reportagem Rafael Costa Governo amplia acesso ao saque do PIS-PASEP e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira o decreto que regulamento os saques das contas inativas dos fundos dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleison Rubin, tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS-PASEP foi criado, até 1988. Estamos falando apenas das contas do antigo fundo PIS-PASEP, um fundo que existiu até a Constituição, portanto, só afeta trabalhadores que estavam na ativa entre 1971 e 1988. Segundo o governo, o pagamento das cotas deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia e potencializar o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, na ordem de 0,55 ponto percentual. O objetivo da medida, segundo o presidente Michel Temer, é movimentar a economia brasileira. Vejam que coisa curiosa, são valores depositados até 88. E, entretanto, estão lá paralisados. Na verdade, se me permite a expressão, entre aspas, engordando um pouco os averes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quando, na verdade, deve, mais uma vez, entre aspas, engordar aqueles que são beneficiários. Interessante, muitas vezes, a pessoa diz, ah, será que eu tenho, eu tenho pouco, não vou lá buscar, etc. E isso não é bom, porque vejam que o objetivo central deste nosso ato é, precisamente, mobilizar e movimentar a economia brasileira. A partir da próxima segunda-feira até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de conta do PIS-PASEP ou seu herdeiro poderão sacar o benefício. Lembrando que quem aguardar para resgatar o dinheiro a partir de agosto poderá ganhar um pouquinho a mais, afinal, o reajuste dos valores nas contas para o exercício 2017-2018 será feito em julho. No exercício passado, esse reajuste foi de 8%. Aqueles que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil terão o depósito feito automaticamente a partir de 8 de agosto. Os demais cotistas poderão fazer os saques diretamente nas agências da Caixa e do Banco do Brasil ou solicitar a transferência sem ônus para suas contas em outros bancos. Para saber se você tem direito ao benefício, acesse os sites caixa.gov.br barra cotaspis e bb.com.br barra PASEP. Reportagem Cíntia Moreira. TSE economiza R$ 350 mil com uso de energia solar. Mais detalhes com o repórter Storne Jr. Sustentabilidade é um tema que ganha cada vez mais espaço nas empresas e no setor público e há muito tempo vem pautando as ações do Tribunal Superior Eleitoral. O Dia Mundial do Meio Ambiente, que transcorreu no último dia 5 deste mês de junho, tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais, principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais. Em novembro de 2017, foi inaugurada a usina mini-geradora fotovoltaica do Tribunal, o primeiro prédio do Poder Judiciário em Brasília a utilizar a geração de energia com células fotovoltaicas. A instalação da usina atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de adoção de práticas de sustentabilidade. De dezembro de 2017 a abril de 2018, a usina já gerou cerca de 700 mil kilowatts, energia suficiente para abastecer por um mês mil casas de classe média, com ar-condicionado, equipamentos elétricos típicos, chuveiros elétricos, entre outros. O que representa uma economia efetiva de 350 mil reais. O Tribunal Superior Eleitoral confirma diariamente seu compromisso com a preservação do meio ambiente em dezenas de iniciativas com ações ambientais que integram o Plano de Logística Sustentável, PLSJE. Aprovado em 2016, ele contém a Estratégia de Sustentabilidade Ambiental e Social a ser implantada pelo TSE até 2020. O documento, estabelecido pela Resolução do Tribunal de Número 23505 de 2016, tem como finalidade estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, consumo e gestão de documento dos órgãos da Justiça Eleitoral, bem como do corpo funcional e força de trabalho auxiliar de cada instituição. Reportagem Storne Júnior Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar. Rússia e Arábia Saudita entram em campo daqui a pouquinho pelo Mundial. Contem tudo pra gente. É isso aí, quase atropelei aqui, né? Todo mundo atropelando pela Copa. Exatamente. Bom dia, Claudio Soares. Olá, Maravosa. Olá, Mirosmar Salles. Chegou o dia, hein? Olá, amigos ouvintes. Olá, quem é amigo da mesa. Chegou a Copa do Mundo. Enfim. Pois é. Enfim, chegou. Exato. Vai estar acontecendo nesse exato momento a cerimônia de abertura. Acredito até que são 11h53. Já deve ter encerrado já. Está na preparação os jogadores para entrar em campo. Isso, exatamente. Já estão lá no Estádio Olímpico de Moscou para darem o pontapé inicial na Copa do Mundo. A primeira das 64 partidas que vão movimentar esse torneio a partir de agora até o dia 15 de julho. E tem, claro, como manda a tradição, a abertura ser sempre com a seleção mandante. E a Rússia tem... Podemos dizer que no Grupo A, né? Que além de Rússia e Arábia Saudita, temos também Uruguai e Egito. É um confronto das duas equipes com o cara na terceira e na quarta posição. Eu, no meu ponto de vista, não vejo futebol para tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita avançarem no Grupo A. Eu discordo. Eu acho que a Rússia vai passar em segundo e o Uruguai será a primeira colocada em segundo. Eu acho que não. Eu acho que o Egito tem... Acho que o Egito vai ficar fora. Opinião. A seleção... Eu acredito que a seleção egípcia tem mais qualidade do que a Rússia. Se a gente analisar os últimos amistosos, não só de hoje, não só hoje, mas também desde o ano passado com a Copa das Confederações, a seleção russa não vem apresentando um futebol convincente. Os próprios torcedores russos não estão, acredito, levando muita fé na seleção. Mas, para quem não acompanha muito, aqueles que estão ouvindo a gente e vendo pela TV, é só observar a lateral-direita que temos brasileiro em campo. O lateral-direito, Mário Fernandes, ele vai atuar no time titular. Para quem não está associando, até comentei isso com a Adriana, quem não está associando o nome da pessoa, nome à pessoa, é aquele jogador que quando o técnico da seleção brasileira, na época, Mano Menezes, o chamou para ser... Ele recusou a convocação. Exatamente. Ele já estava no CSKA, não lembro se ele já estava no CSKA ou ele ainda estava no Grêmio. Ele recusou a convocação. Na verdade, ele ia ainda para a Rússia, ele estava já contratado, mas ele estava jogando no Grêmio, mas recusou o convite. Exato. Ele defende até hoje as cores do CSKA. Correto. Então, ele vai defender a seleção russa. Então, eu e Mirosmar ficamos hoje o dia todo observando, que são as duas pronúncias mais difíceis, podemos dizer assim, da escalação das duas seleções. Eu vou tentar a seleção russa. A seleção russa é a Kim Fev, que é o goleiro, Mário Fernandes, Granat, Sganeshevich e Kludyashov na defesa, Zobnin, Golovin, Zikov e Samedov no meio campo, e a dupla de ataque formada por Miranchuk e Smolov, que é o principal jogador russo. Você conseguiu já decorar a seleção árabe, Mirosmar? Bom, ele vem treinado pelo treinador espanhol Juan Antonio Pizzi e vem assim, a escalação da Arábia. Osama Wakazaki, zagueiro de 34 anos, o principal destaque. E cadê agora a seleção? É como essa aqui? Exato. Al Mozailein, é o goleiro, outro Al agora, Al Shaorim, tem Oman, o Alzari, e Osama, o Alzari, né, que são da mesma família, por sinal. Al Rabi, Al Tofoy, Al Zazan, Al Xeri, Al Mualad, Aldanzari, muito Al, né, gente? Exato, Al Shaoawi. Al Shaoawi. Esse, aliás, é o principal jogador da seleção saudita, que vai disputando a sua quinta Copa do Mundo, né, Mirosmar? Dos 11 jogadores, pra você ter ideia, 8 tem Al no nome. Exatamente. É muito Al. É muito Al. Mas a gente vai acompanhar e a gente vai comentando também esse jogo. Vamos falar rapidinho da seleção brasileira, a seleção que segue se preparando lá no penúltimo dia em Sot, né, que é o local onde a seleção escolheu pra fazer a preparação. E, a partir de amanhã, a seleção já estará em Rostov, onde começam os preparos pro jogo contra a Suíça, às três da tarde de domingo, lá em Rostov. A seleção, provavelmente, segundo publicações dos amigos que estavam acompanhando o treinamento, a tendência é que o setor ofensivo, que a gente comentava ontem, vai ser igual do jogo com a Alsta. Aquele meio campo ali, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar. Eu acho até uma boa, vamos nos aguardar. Eu gosto, mas o Tite tem uma característica histórica de não ir muito ofensivo, né? Nos principais torrentes, o Corinthians, por exemplo, não era tão ofensivo. Na seleção brasileira, eu acho que ele quer achar aquele volante que consiga proteger e atacar bem, entendeu? Só que deve ser mesmo esse time mais ofensivo, mas ele vai ficar muito com aquele receio de tomar contra-ataques do time suíço. Exato. Vamos aguardar, então. Eu acredito que não vai ter esse trabalho, mas vamos ver o que o Tite, provavelmente, deve ser esse time. Que o Tite, o lado bom pra nós, da imprensa, é que o Tite anuncia já o time titular e não aguarda o minuto. Ele não esconde o jogo. Ele não esconde o jogo. Ele chega na última coletiva, o time que vai sair do campo é esse, esse e esse. Ele não tem segredo com a imprensa, isso que é muito interessante. Correto. Então, agora, né? Curtir a Copa do Indo. Pois é, como com essas informações, fechamos a nossa participação por hoje e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Passagem de ônibus no Rio de Janeiro vai aumentar para R$ 3,95. Procon realiza atendimentos na zona norte do Rio nesta quinta-feira. Estudantes do FIES vão ter até 18 meses para quitar dívida com as instituições de ensino. Tribunal de Contas da União aprova com ressalvas as contas do governo Michel Temer. Coreia do Sul vai considerar a revisão de exercícios militares com os Estados Unidos. E a União Europeia adota um fundo de defesa para cortar a dependência norte-americana. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Estorne Júnior. E Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Pablo Luiz. Coordenação de jornalismo, Nohanel Vim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Rádio Rio de Janeiro. A emissora.